No Tag de Volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar sobre o novo volante que o Grêmio deve estar tentando a negociação por esses dias, o nome dele, Coelhar, e também vamos falar sobre a situação de Jean-Pierre, o que o Romildo falou sobre ele na entrevista hoje para a Rádio Grenal. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball e é o melhor aplicativo de futebol, e neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco sobre o aplicativo galera. Primeiramente, a gente tem quatro guias aqui embaixo, que é o de início, onde vai aparecer diversas informações, como a partida do último jogo, do time que a gente está acompanhando, as top notícias. Mais embaixo tem a guia de jogos, onde a gente vê os jogos dos times que a gente está seguindo, ou campeonatos. Temos a parte do Assista, que cara, é muito da hora, é onde a gente consegue assistir os jogos, tanto da Ligue 1, quanto da Bundesliga, que a Ligue 1 é a liga francesa, e a Bundesliga é a liga alemã. E também, clicando em todos os jogos, a gente vê o aglomerado, tanto dos jogos que a gente consegue assistir, tanto dos jogos que a gente está seguindo, os jogos que estão rolando e que vão rolar no mundo inteiro. E claro, também ver os jogos que já aconteceram para ver os resultados. E mais adiante tem a parte de seguindo, onde vocês colocam a competição, ou as competições que vocês querem seguir, e o clube ou seleção favorita aí, para vocês acompanharem e receberem notificações. O aplicativo é super completo, galera, e está de graça. Link está na descrição, é tanto para Android, como para iPhone, então baixa aí pelo link. Então, curiosidade, vamos falar sobre o Coelhar. O que temos até então, né, sobre o volante, que é ex-jogador do Flamengo, e tem 28 anos, e atualmente joga no Al-Hilal, da Arábia Saudita. O Grêmio, então, ele tem interesse, de fato, no Gustavo Coelhar, que foi ex-jogador do Flamengo. É um jogador que está sendo como um plano B, por conta do Rafael Carioca, que acabou não dando certo as negociações, né. Então, o colombiano, de 28 anos, é o nome indicado por Renato Portaluppi, e como prioridade atual no mercado. Até porque o Romildo já disse hoje também, que a prioridade do Grêmio hoje é o volante. O Grêmio precisa de um volante. E o Coelhar é esse nome que o Grêmio vai tentar a negociação. O negócio é complicado, galera, não é tão fácil. Posso dizer que é até um pouco mais complicado que do Rafael Carioca. Basta aí o empresário, o jogador e o time aceitar ou não os valores que o Grêmio for oferecer. Primeiramente, o Coelhar, ele é titular no time treinado pelo Rogério Micali. O ex-jogador do Flamengo, ele foi sondado pelo time do Grêmio, né, ainda na temporada passada. No final do ano passado. Mas a proposta não chegou a ser formalizada. Lembrando que ele tem contrato até junho de 2023. Ou seja, o clube da Arábia Saudita, que recentemente tentou contratar o Thiago Galhardo do Internacional, não toparia o empréstimo de um dos seus principais jogadores. Imagina, não toparia o empréstimo, imagina, vender, né? Então, por isso que se torna uma situação um pouco complicada. Mas, o Grêmio prepara, sim, uma oferta para contratar o colombiano, que viria em definitivo para o Grêmio. E com a negativa, né, do Rafael Carioca, por conta disso, o Grêmio estaria disposto, sim, em oferecer uma grana pelo Coelhar. A proposta é semelhante ao que fez pelo Rafael Carioca lá no Tigres. Ou seja, algo em torno de 3 milhões de euros. E contratar um primeiro volante, cascudo, é um dos pedidos de Renato Portaluppi. E o treinador entregou aí uma lista que contém alguns nomes que estão sendo aí buscados pela diretoria do clube. Inclusive, já foi falado, mais uma vez eu repito, o Romildo, o próprio Romildo, o presidente do Grêmio, disse hoje que essa é a prioridade do Grêmio. Ou vai trazer um ou dois volantes. O volante é primordial para o Grêmio hoje. Sobre o Jean-Pierre, galera. Hoje, na entrevista do Romildo para a Rádio Grenal, foi perguntado aí sobre a situação do Jean-Pierre. E o que foi dito foi o seguinte. Ele disse assim. Nós vamos dar todas as condições para a sua recuperação. Mas só ele pode saber o que ele quer da vida. Só ele pode fazer algo por ele mesmo. Então, cara... Primeiramente, o Grêmio não estaria disposto a estar negociando agora o Jean-Pierre. Pelo menos, não pelas palavras do Romildo, diante a imprensa, né? Mas, pelos bastidores, as informações que ele tinha recebido é que sim, ele foi consultado aí, foi tentado oferecer para outros clubes para ver o que os outros clubes achariam da contratação de Jean-Pierre e o que estariam dispostos a negociar por ele. Mas, no entanto, teria que ser uma negociação ou algo muito significativo para o Grêmio liberar, de fato, o Jean-Pierre. Então, até o momento, até então, né? Ele vai continuar assim no Grêmio. E esse banco que ele levou de novo, está levando, vai ser também para ele, cara... Ele rever aí o... Tanto o que ele faz dentro de campo como fora de campo. Ele colocar a cabeça no lugar para, de fato, voltar aquele futebol, aquela ousadia do Jean-Pierre, que te conhece e já viu em diversos jogos. Beleza? Curizada, mais uma vez, lembrando para vocês me seguirem lá no Instagram, velho. Batemos 10 mil seguidores. Mais uma vez, agradeço vocês, mano. E eu quero... Mano, vamos tentar chegar em mais, velho. Em mais números aí. E para quem não me acompanha ainda, velho, é muito importante porque eu posto diversas notícias, às vezes, antes por lá, exclusivas. Posto enquetes, troco ideias com vocês, faço stories bem da hora. Então, mano, me segue lá, que você não vai se arrepender. Vai estar o link na descrição também. E apareceu na tela aí, é MarlonNTG. Fechou? Se inscreve no canal também, né? Não vamos esquecer, clica no botão aqui, se inscreve, ativa a notificação, todas aquelas coisas. Deixa o like, que é muito importante. Um abraço, falou e fui. Tchau, 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 tchau.